E aí pessoal, hoje me aconteceu uma coisa muito, muito, muito estranha, assim, muito estranha Eu infelizmente sofri um acidente e vi que algumas pessoas do mundo Lopers e Rafael viraram anjo do bem e anjo do mal E o anjo do mal acabou pedindo anjo do bem e namoro, sim, mas vocês não sabem quem é o anjo do bem e quem é esse anjo do mal Mas antes da gente descobrir o que realmente aconteceu, eu sou a Alessandra Santos e já se inscreve aqui no canal Já deixa seu like que é muito importante, lembrando pessoal que tá saindo 3 vídeos por dia e no final de semana está saindo 2 Então deixa as notificações ativadas pra você estar sempre recebendo E deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, tá bom? Quem você acha que é o anjo do bem e quem você acha que é o anjo do mal E vamos pra essa história Finalmente, né Estesinha? Acabou a aula Ai, eu já não aguentava mais essa aula Tava muito chata, pessoal Eu já vou indo porque eu tô um pouco atrasada Porque hoje eu vou minerar Exatamente, hoje é o dia de eu pegar muito, mas muito diamante Eu até deixei minha picareta aqui no meu armário Prontinho Agora é só eu ir direto pra mina pra mim minerar Pegar muito diamante porque eu tenho que estrear Porque agora sim, finalmente estreou o banco aqui do mundo Lopers e Rafael E eu vou poder guardar meus investimentos Vou poder guardar o meu dinheiro Pra mim ficar algum dia rica, né? Porque não pode ser só ter o Lopers e o Rafael de rico aqui, né? Eu também tenho que ser rica também Eu tenho que ter meus dinheiros, minhas economias, meus investimentos E pra isso eu preciso minerar e minerar muito, mas muito mesmo Vou guardar aos poucos os meus diamantes, né? Lembrando também que eu tenho diamantes Na verdade Quem lembra que euzinha fiz um baú debaixo da minha casa gigante Tá cheio de diamante E eu tenho que ir lá cuidar do meu dinheiro e levar pro banco, né? Não posso perder, isso é muito importante E aí, Relosíssimo? Tá, olha só Será que tem mais alguém aqui dentro? Eu acho que não Acho que o povo não quis vir trabalhar não O povo daqui não gosta de trabalhar, sabe? O povo é muito preguiçoso Ixi, é complicado É complicado, é complicado, é complicado Aqui, ó Eu vou pegar esses blocos Porque esses blocos aqui são os melhores pra se ter, ó Porque com eles eu consigo fazer vários diamantes, tá vendo? Ó Então, eu vou tentar pegar o máximo possível desses blocos Daqui, ó Aqui, perfeito Pegando Acho que eu vou pegar esse aqui também Eita Ui, ele caiu ali embaixo Nossa Quase que eu caí ali embaixo, né? Tá Eu acho que tem mais um aqui Ah, não! Pai Eu, eu Acho que Que eu machuquei muito minha perna Mas Ai, ai Eu mal consigo andar direito Não Não, 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 não Será que Nossa, eu caí de bem alto Eu, hein Eu vou precisar de ajuda Ai Eu tô sem rede Não tem rede aqui dentro, não Ai, como que eu vou sair daqui? Como que eu posso sair daqui? Ai, ai, ai Ai Ai, ai Ai Nossa Eu nem sei como que eu vou subir isso tudo Ai, eu preciso de ajuda Ai, ai Aqui Pronto Esse também Ai, ai Ai, ai Eu vou começar a chorar Porque tá doendo demais Como que eu vou subir? Não Pera Eu vou Ai, eu vou usar meus blocos Fazer o que? Ai, ai Ai Aqui E E Aqui Também Ai, ai 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 Eu não devia ter vindo aqui sozinha Eu deveria ter chamado alguém pra vir comigo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai 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 Eu preciso de ajuda Eu preciso Eu acho que o pessoal Eu acho que deve estar na casa Eu vou ir na casa aqui do 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 Se tem alguém Ou da Estezinha Acho que eu vou na Estezinha Porque Estezinha é minha amiga Acho que ela pode me ajudar Ai Mas vai demorar muito Chegar até ali na frente Porque Tá doendo demais Ai Ai Estezinha Estezinha Ai Será que agora tá com rede? Hã? Como assim? Tá aqui fora e tá sem rede? Não 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 Tem alguma coisa muito Errada Tem alguma coisa muito Mas muito Errada aqui Ai Eu preciso da Estezinha Eu preciso da ajuda dela Será que ela tá aqui? Estezinha 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 Hã? Estezinha Como que você veio parar Logo aqui? E Por que que você tá fantasiada? Isso não é uma fantasia? Você é um anjo? Como assim? Eu caí de muito alto E Agora Eu não tô Como assim? Deus Você tá brincando Eu tô desmaiada Como assim? Não faz sentido Tá É Todo mundo do Do Lopers e Rafael É um anjo? Não Nem todo mundo Como assim? Nem todo mundo Você não pode me contar Por que Estezinha? Você é minha amiga E a Maria Por causa da Maria A Maria tá aqui também? Não Só tá Eu Você O Lopers O Rafael E a Amandinha Por que que só tá a gente aqui no mundo? Porque coisas aconteceram Como é? Não 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 brinca com essas coisas não Que eu tenho medo Tá Eu tenho muito medo dessas coisas Você não fala umas coisas dessas não Pra mim Ainda mais agora Estezinha que eu tô com medo Tô assustada Ó Quer saber? Até minha dor na perna passou Porque eu tô muito apavorada agora Porque Olha o que você tá me falando Você tá falando que eu fui derrotada Que eu tô desmaiada Olha isso Isso não é coisa que você fala pra uma pessoa Que veio dali Eu tava ali na mina Você sabe? Eu tava ali na mina Como que eu caí de Mas como que você sabe? Você viu tudo? E você tava me... Porque você não foi ali me ajudar Já que você viu tudo Ah Tá 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 Então eu vou ver onde que tá o resto do pessoal Então Pode ser? Ok Então Eu hein A Estezinha Disse que Que eu fui derrotada Mas eu não acredito não Eu preciso arrumar um jeito De sair daqui Eu acho que ela tá fantasiada Acho que é uma trollagem Eu acho que ela tá me trolando Porque Todo mundo aqui nesse mundo Gosta de me trollar Eu já tô cansada Porque Como que Eu tô no mesmo mundo A esquina da bandida Tá cheia de TNT ali Ela não fez nem questão de tirar Porque Porque ela sabe que se tirar Eu vou ali e coloco de novo Tá Mas eu tenho que achar O Rafael E tenho que achar o Lopers Porque Eu acho que Que eles não devem estar nessa trollagem Então eles vão falar a verdade pra mim Lopers Rafael Ah não O que que é você? Quem é você? Credo Credo, 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 credo Não quero graça não Eu, hein Você Você é muito feio Eu não quero graça com você não Por favor Fica bem Mas bem longe de mim Se bem que você parece Alguém que eu conheço Deixa eu ver de perto Ai Tá De lado Você não parece alguém que eu conheço mesmo Né Então eu acho que eu não conheço mesmo Então eu vou embora Espera Ué É você, Rafael 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 É você Por que Rafael Por que Que você tá com essa cara Feia aí Hã? Eu, hein Eu não gostei disso não Isso aí tá muito feio Mas É O que que você precisa? Ai Precisa me levar até o anjo do bem Agora Pera O anjo do bem? Porque você é um anjo do mal? Você Você faz maldade? Por isso Por isso que você tem um chifre Agora tá tudo explicado Você não é do bem Ah Não Não acredito nisso Que você não é do bem Tá Mas É Se eu te levar Eu ganho o que? O que eu quiser Até voltar pra vida Não Você tá brincando com a sorte Você pode me voltar na vida É verdade isso? Ou você tá mentindo pra mim? Olha pra mim Quando eu tô falando com você Por favor É verdade? Você pode me voltar? Então tá bom Eu vou te levar lá Me siga Eu te mostro onde que ela tá Tá bom? Então vem Me segue Tá Vamos lá Vai Você tem que me seguir Porque a gente tem que chegar Até onde que ela tá E eu acho bom você Conseguir me voltar ao normal Porque senão eu vou ficar muito Mas muito brava Porque Eu não sei nem o que que eu sou Se você é um do mal E ela é um do bem Eu sou o que? Ah Ainda mais que eu consigo falar com os dois Eu não quero nem saber Não quero nem pensar nisso Porque chega Me dá dor de cabeça Eu só quero Voltar logo pra minha vida normal Pros meus diamantes Pra minha casa Na verdade Eu nem fui ver a minha casa A anjinha do bem tá ali Presta bem atenção Por favor Não bate nela Não é nada de ruim não Tá Vem cá Vem Vamos aqui com ela Estezinha Estezinha Eu trouxe Eu trouxe aqui Esse moço aqui Ele quer falar com você É Ele disse que quer falar com você Diz ele Que é algo Muito mas muito importante Eu não confio muito não Sabe Ele me parece muito doido Eu não confio muito nele não É vamos lá Conta pra gente O que você quer Quer na ma... Estezinha Anja Anjo do mal Rafael Pera Você tá brincando Que você tá pedindo A Estezinha E no amor Você sabe que O seu amigo Gosta dela Ou ela gosta Do seu amigo Ou vice-versa Eu não sei nem explicar Como assim? Não Não faz sentido É Estezinha Eu não sei o que a gente faz Mas Que? Oh Estezinha Se fosse você Eu não olhava pra ele Não Porque ele tá Ele tá numa posição Assim de pedir Namoro real E Ele tá Olha eu vou sair daqui Porque eu acho Que eu tô Servindo de vela Eu não quero isso não E Oh Eu ajudo mal Eu quero voltar Pra minha vida real Então por favor Por favor Me volta logo aí Que eu não quero ficar Nesse meio aí não Eu me credo Eu que não vou ficar ali Com esses pombinhos não Tá doido? Tchau 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 Tchau